Oi pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês mostrando como pegar o seu porquinho da Índia, então vamos lá? Então pessoal, eu vou dar dois exemplos, um com o filhote e outro com o porquinho da Índia já adulto. Bom, vou começar com o filhote. A primeira dica é nunca ficar perseguindo o porquinho da Índia com a mão. Eu tô perseguindo ele aqui porque ele tá em cima de uma caixa e eu tenho medo deles caírem. Bom, então pra você pegar o porquinho da Índia, você vai pegar uma das suas mãos e colocar na frente dele. E a outra mão no bumbum dele, suspender. E leve até o seu colo, assim. Nunca pegue o porquinho da Índia dessa maneira aqui, ó. E leve ao seu colo porque tá machucando o porquinho da Índia, ele fica com medo de cair. Então não é bom pegar o porquinho da Índia assim. Não deve pegar o porquinho da Índia assim. Então eu vou repetir a maneira certa de pegar o porquinho da Índia. Então você vai vir com uma mão na frente e outra atrás. Por ele ser filhotinho, eles vão demorar um pouco pra acostumar. Então esse aqui não tá acostumado a pegar ele assim. Então por isso que eles vão estranhar e vão querer fugir. Então sempre uma mão na frente e outra atrás. Então pessoal, agora um exemplo com o porquinho da Índia adulto. Eu vou colocar ela aqui. Que é a mãe dos filhotinhos, ó. Dá pra ver a diferença, né, como ela é grande e os filhotinhos é menores. Deixa eu só segurar ela aqui porque senão ela cai. Bom, então uma mão na frente e outra atrás. Olha, pra vocês verem a diferença que ao longo do tempo a sua mão não vai dar pra cobrir todo o porquinho da Índia. Então se você pegou assim já leva pro seu colo, tá? Então uma mão na frente, sempre vai vir com a mão na frente e outra atrás. Pegou assim já leva pro seu colo porque ela é grande, ó. Minha mão já não tá segurando bem ela mais. Por ele ser um pouquinho da Índia adulto. Então foi esse o vídeo pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!